Algumas empresas canadianas mudaram para a semana de trabalho de 4 dias num projeto piloto organizado pelo Grupo de Defesa Sem Fins Lucrativos, 4-Day Week Global, e por investigadores do Boston College. De acordo com os resultados divulgados recentemente, das 41 empresas que participaram e foram inquiridas, 35 afirmaram que mantêm, planeiam manter ou estão inclinadas a manter o novo regime de trabalho. Joe O'Connor, antigo diretor executivo da 4-Day Week Global, que ajudou a liderar o estudo, afirma que se trata do maior ensaio deste tipo na América do Norte até à data, e o primeiro que envolve uma participação relativamente forte de centenas de canadianos de um total de nove empresas. Estamos a constatar que semanas de trabalho mais curtas conduzem a empregados mais felizes e saudáveis, afirma O'Connor, que é também diretor e cofundador do Centro de Excelência para a Redução do Tempo de Trabalho em Toronto. Conduzem a organizações mais bem posicionadas para atrair e reter talentos, e surpreendentemente conduzem também a organizações mais produtivas. No estudo, as empresas, a maioria de com 11 a 25 trabalhadores, experimentaram voluntariamente uma semana de trabalho de 4 dias, durante 6 meses, entre fevereiro de 2022 e abril de 2023. Os investigadores deixaram as empresas escolher a melhor forma de reduzir o horário de trabalho, desde que mantivessem o salário dos trabalhadores a 100%. Obrigado.